A senhorita Danyce Williams. E eu sou o Will e a chama é o primo Calton. Oi. Você consegue falar e andar ao mesmo tempo? É muito inteligente. Então, Didi, onde você estuda? Eu acabei de me mudar. Ai, Didi, sabe o que é? Não vai dar pra te levar ao jogo, entende? É que eu tenho um monte de coisas entulhando meu carro e não vai dar espaço pra você. Mas é que... Olha, eu não tô falando de você. Tá falando de quê? Da armação de nós dois irmos ao jogo. Armação? Não, olha, eu não caio nessa. Você fica achando que vai sair com um cara maravilhoso e no final das contas pinta um magrelo alto, orelhudo, com roupas estranhas. Olha, eu não tô falando de você, não. Aí, Didi, toma o seu ingresso. A gente se vê lá no jogo. Ah, é. Eu vou ser aquela bem do seu lado gritando o número do telefone pro Magic Johnson. Tchau, Calton. A gente se vê. Fico até com pena do médico. A comédia é sobre um vigarista que dá golpes em milionárias. É com Steve Martin. Obrigado, Jeffrey. Aí. Qual é? Ô, Jeffrey, não achou engraçado, não? Ah, é sim. Estou quase tendo um infarto de tanto rir. Isso é ridículo. O meu smoke encolheu na lavagem. Ah, Calton, dá pra você usar na boa. É só vestir e dizer... O avião, patrão! Alugou um smoke. Ah, legal. Roupas de segunda mão. Por que eu não vou morar embaixo de uma ponte descantando comida em uma latinha de feijão? Aí, é só uma festa. Eu ouvi dizer que o som vai ser demais. Deve ser maneiro. É, é. Aí... Sabe o que é? É que eu já convidei a Cláudia. Se ela aceitar, ela vai comigo. Ah, tá. Legal. É, olha... Sabe, eu ainda estou tentando bolar o que eu vou dizer. Eu acho que eu vou chegar e... E aí, gata! E aí, gata! E aí, gata! Olha, eu não quero me meter, não. Mas será que ela vai entender? É uma linguagem muito rebuscada. É. Por que não tenta alguma coisa mais sincera? Tipo, eu acho você linda. Seria uma honra se fosse a festa comigo. Sinceridade é uma ideia genial. Aí, quer saber de uma coisa? A maioria das mulheres não conta esses segredos. É, isso é bacana. Não, é sério. Você é diferente. Você não tem medo de dizer o que está pensando. Ou de fazer alguma bobagem. Ou, sei lá, de chutar o balde. Você é muito legal. Você me faz sentir tão... Eu sei lá. É que você é tão... Eu estou com fome. Eu estou com fome mesmo. Eu também estou com fome. É, é isso aí. Olha, eu vou pegar mais alguma coisa para a gente comer. Você quer? É, é. Mas antes eu vou dar uma ligadinha para a Cláudia para não esquecer o que você me ensinou. Sinceridade, né? É. Sinceridade. O Diddy. O Diddy. Aqui é o Will. Atende o telefone. O Diddy. Eu não estou brincando. Atende aí. O Diddy. Se você não atender, eu vou ter que... Ligar de novo. E eu não tenho medo não, hein? Me desculpe por ontem. Eu dei mancada. Te ligo mais tarde. Tchau. Tia, eu não sei porque eu estou valorizando tanto isso. Ela não faz meu tipo. É, vocês gostam dos mesmos filmes, das músicas, da comida, das piadas. E gostam de ficar enfiando canudinhos no nariz. Eu sei, tia. Mas fora isso, não temos nada em comum. Como assim não pode ir? Está passando mal de quê? Uma espinha? Kevin, não tem motivo para você ficar em casa. Olha, eu tenho espinha. Na verdade, eu tenho duas. Alô? Ah, me rogaram uma praga. Sem smoking, sem sapatos, sem pá. Tudo bem. Tudo bem, sem pânico. Tem que haver alguém que eu possa chamar. Mas que tipo de garoto estaria em casa em pleno sábado à noite, hein?